será que isso tem que ser desse jeito sempre? Será que uma pessoa que nasceu com uma situação difícil, ela precisa passar toda a vida com a situação difícil e morrer com essa situação? Será que as coisas têm que ser assim? Poxa, que azar! Exatamente pensando nessas indagações e para buscar um entendimento sobre isso, que há anos atrás eu escrevi um livro junto com o Rami Arani, que é um livro falando sobre o karma e o destino. E é exatamente esse é o nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre karma e destino. Bom, a palavra karma, muito colocada por filosofias orientais, e hoje também muito conhecida, tem muitos vídeos falando do karma imediato, dá sempre a sensação de uma situação que a pessoa fez errada e aí ela já tem o resultado daquele erro como um impacto. E as filosofias orientais trazem também esse conceito de karma. Aliás, será que a nossa vida é exatamente assim? Nós estamos fazendo ações e essas ações vão ter um efeito independente das nossas atitudes, ou é dependente das nossas atitudes. Então, esse pensamento já nos leva a perceber que a palavra karma tem a ver com uma lei da natureza, que se chama ação e reação. Se eu fiz uma ação, eu tenho uma reação. Qualquer ação que eu realize, ela produz uma reação. Porém, precisamos entender que pequenas ações também produzem reações, e reações em cadeia. Eu preciso perceber que, por exemplo, o clima que ocorre em uma parte do país pode afetar o clima lá da outra extremidade do país. Isso é próprio da natureza. Ou seja, uma ação produzindo uma reação. Um pensamento, uma atitude, ela produz uma reação. Mesmo que pequena, ela produz uma reação. Mas será que sempre nós estamos dependentes de algo meio oculto, que a gente não tem como mudar? Será que é assim e pronto? Será que é mesmo assim? Será que o destino já está traçado? E, se o meu destino está traçado, eu não tenho como fazer nada, eu não posso fazer nada, eu não tenho possibilidade de nenhuma mudança, de nenhuma transformação? Para todos esses pontos, é importante entendermos melhor, mais profundamente, esta lei natural, chamada pelas escolas orientais de karma. Mas essa lei, ela é uma lei natural. Então, ela é uma lei universal. Independente se você conhece essa palavra, não conhece, ela está acontecendo. Se você realiza qualquer ação na sua vida e não tem os elementos necessários, as experiências necessárias, o conhecimento necessário, o desenvolvimento necessário, o resultado, o produto daquilo que você realizou, não é em equilíbrio. Não é. Muitas vezes, não é bom. Muitas vezes, sai com defeito. Nós podemos ver isso na nossa atividade física, nós podemos ver isso na nossa atividade emocional, no nosso comportamento emocional, nós podemos ver isso em nossas atividades mentais, nos nossos pensamentos, e no resultado desses pensamentos, no nosso próprio corpo, no nosso próprio organismo, porque, mediante os nossos pensamentos, nós mexemos com a química do nosso corpo. Nós podemos ver isso em todas as situações da nossa vida. Então, ela não é apenas uma lei que identifica situações espirituais. Ela é um universo bem maior. Um universo que, ou uma lei, que pode nos ensinar como melhor lidar para construir o nosso destino. Eu sou Ramisha Naitá, ancião de uma milenar tradição chamada Tuvacoaçu, e também atuo nas áreas da ciência da saúde. Reúno esses dois universos, o conhecimento milenar com o conhecimento da ciência atual. A sabedoria milenar com os passos da ciência. Então, vamos entrar exatamente nesse ponto. O que é? O que é? O que é o destino? Será que o destino realmente está traçado? O seu destino está traçado? Você nasceu assim? Você cresceu assim? Você vai morrer assim? A gente pode pegar alguns ditos populares, bastante interessantes. Pau que nasce torto, morre torto. Será que é exatamente assim? Se a gente vê na natureza, o pau que nasce torto, ele tem toda uma manifestação e ele vai morrer torto. Mas isso colocando para a situação da existência da vida, se nós acreditarmos exatamente assim, nesse pensamento, podemos dizer que não há muito resultado. Se você nasceu com uma condição limitada de sofrimento, de peso, você nunca terá possibilidade de crescimento. Então, você estará fadado a viver naquela vida. Nós temos milhões de exemplos no mundo de pessoas que vieram de situações muito difíceis e transformaram essas situações complicadas. Transformaram essas situações difíceis. Então, não é exatamente este o ponto. Nós podemos transformar e construir o nosso destino. Mas, se ainda acreditarmos que tudo é pesado, se você acreditar que essa lei natural que dão o nome, por exemplo, de karma, ou esta lei de ação e reação, uma ação vai produzir uma reação, você já entende que dependendo como você realizar esta ação, a reação pode ser diferente. O produto do que você realiza pode ser diferente. Coloque isso na sua vida prática, no seu dia a dia. Por exemplo, no seu trabalho. As atividades que você realiza no seu trabalho hoje, elas exigem ações contínuas que você faça. Como você está colocando essas ações? Você consegue perceber o movimento que você realiza para produzir essas ações? Ou você apenas vai vivendo e vai deixando a coisa acontecer? Porque isso também é uma escolha. A partir do momento que você deixa as coisas acontecerem, 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 você não consegue lidar bem com elas. E isso não é porque você não é um agente que está mexendo ali, porque você é um agente. Mesmo você falando que você está vivendo só a coisa, essa atitude sua já é uma atitude, já é uma ação que vai gerar uma resposta na sua vida. Você está triste, está pesado, está limitado, você não faz nada, não vai mudar. Você está com dificuldades financeiras, se você não faz nada, não vai mudar. Então, as suas ações são o foco de uma transformação. As nossas ações necessitam ser, serem focos para a transformação da nossa vida. Porque nós podemos transformar o karma, nós podemos transformar o resultado, nós podemos transformar a ação para produzir outras reações, outros resultados. outros efeitos. Pensando dessa maneira, então, nós não estamos fadados a um destino que já foi escrito, marcado e simplesmente vai acontecer. Nós temos capacidade de fazer o nosso caminho de vida aprendendo o caminho em cada passo do caminho e modificando mediante a necessidade. Sim, nós temos uma direção que é o nosso foco. Daqui até onde queremos chegar, nós temos um caminho a percorrer. mas como faremos esse caminho depende das nossas escolhas e da maturidade que nós temos em relação às nossas escolhas, da lucidez, da consciência a qual fazemos as nossas escolhas. As ações que vamos produzir gerará reações. E quando nós temos este sentido, uma outra palavra começa a aparecer. E é uma outra palavra, um outro significado que provém também de conhecimentos muito antigos e milenares, como por exemplo das tradições orientais, que é a palavra dharma, ou seja, dever. Não dever de dívida, mas de consciência de realizar. Ou seja, se eu tenho consciência dos movimentos que eu realizo, eu posso transformar esses resultados. É assim. Se você diz que você não está alcançando o quanto você necessita, por exemplo, em números, em valores, se puxarmos o porquê disso, vamos observar que você não faz uma matemática adequada, ou você não sabe fazer, você não consegue deixar aquele seu momento de tempo de abrir uma planilha, identificar números, observar equações, entender o processo, compreender, investigar cada ponto para poder produzir um novo resultado. Mas quando você faz isso, você tem um novo resultado. Veja como nós temos dentro dessa caminhada uma coisa chamada livre arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher. de melhorar as nossas escolhas, melhorar as nossas escolhas. Não é apenas escolher, nós podemos e estamos sempre escolhendo. Eu posso escolher caminhar, eu posso escolher ficar parado, eu posso escolher vencer, eu posso escolher fracassar. Existem vários elementos que estamos ao redor e que estão ao nosso redor produzindo pressões para que favoreça esse fracasso ou favoreça essa prosperidade, esse crescimento. Isso está aí. A questão é o que eu posso fazer nas minhas ações que sintonize melhor com aquilo que realmente faz parte da minha origem, daquilo que eu quero, daquilo que eu sou. Melhor do que querer é o que sou, porque o que eu sou modela o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é bom. Eu posso querer, querer, mas aquilo não é o realmente necessário para mim. Então, eu começo a utilizar mais dessa percepção de modificar as ações, de transformar as ações para que os resultados sejam melhores. E aí nós estamos fazendo a realização. Então, entenda essa questão de Dharma como realização, a capacidade de realizar o movimento em que eu faço para observar a situação e transformar. Isso é um tema tão interessante, tão importante, mas, por sua vez, muito íntimo de muitas pessoas no mundo. E por isso mesmo que esse tema de como a gente constrói o nosso destino, se a gente tem a possibilidade de transformá-lo ou não, de modificá-lo ou não, como que funcionam essas leis, como que funcionam as leis dos resultados que temos, os resultados que temos todo dia, seja num relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja na saúde. Podemos colocar isso em qualquer um desses pontos. Por exemplo, na saúde, se eu não tenho uma boa alimentação, os efeitos disso, com o tempo, o resultado disso não será positivo. então é visível essa lei acontecendo, então é algo essencial, algo tão importante. Por isso que há anos atrás, bastante, bastante, há anos atrás, eu escrevi esse livro Karma e Destino, que foi até editado, vou mostrar para vocês, foi até editado também, esse daqui é o Karma e Destino, tá vendo? Foi editado também na Espanha, na editora Karma 7, Karma e Destino, como construir o destino, como nós construímos o nosso destino, como nós fazemos para construir o nosso caminho. Mas, se você acreditar que a lei é olho por olho, dente por dente, você pode fazer essa opção. Olho por olho, dente por dente, machucou, eu vou machucar. com ferro fere e com ferro será ferido, você está acreditando nesta forma, você está criando esse paradigma, você está criando essa realidade. E, a partir do momento que você cria essa realidade, ela vira, esse paradigma, ele vira, ele vira algo na sua vida, ele acontece na sua vida. Então, os impactos que você vai ter é isso. Você vai achar que tudo você tem que resolver na violência e só na violência resolve. Porque a vida são movimentos necessários a cada etapa, mas não é só na violência que se resolve. Certo? E a violência se volta para você também. As nossas ações produz resultados. Não tem como eu plantar uma semente de pitanga e colher uma melancia. Eu vou colher, vai nascer uma pitangueira, vai nascer uma árvore que vai dar pitanga, não vai ser uma melancia. Então, esse sentido, esse pensamento, ele nos dá uma sensação inicial de consciência para com o nosso destino, o nosso caminho e de liberdade. Liberdade para entender o nosso próximo passo. Liberdade para nós escolhermos melhor. até para receber uma resposta a uma pergunta nossa quando fazemos para alguém, se nós não realizamos esta pergunta de forma ampla, adequada, as respostas que a gente vai receber serão limitadas. então, veja como é importante o entendimento desse movimento e dessa lei, já conhecida e praticada no xamanismo de diferentes povos, com diferentes nomes, com diferentes designações. É uma lei natural. O quanto você realiza dessa lei natural na sua vida? O quanto você pode modificar agora? o quanto você pode transformar neste momento? Observe esse caminho. Faça um caminho possível, mas faça. E nunca esqueça que o impossível também pode ser alcançado. Se você mirar apenas no possível, você não dá abertura para o impossível. Então, esses pontos são importantes no que diz respeito à qualidade da nossa vida, a melhoria da nossa saúde, por exemplo, a melhoria dos nossos relacionamentos, a melhoria das condições que partilhamos com as outras pessoas, da vida que partilhamos com esse todo que se encontra ao nosso redor. nós podemos transformar o nosso destino. Existem situações entendidas como karmas individuais e outras situações ou classificadas como karmas grupais. Vamos pensar. Eu, comigo mesmo, eu tenho todo um universo emocional, mental, toda uma constituição ali acontecendo dentro de mim que eu vou colocando para fora. Mediante o que acontece comigo, dentro de mim, vou produzindo resultados para fora. Se eu estiver bem, eu me comunico bem. Se eu estiver ruim, eu não me comunico tão bem com as pessoas, por exemplo. se eu trabalhar isso, eu melhoro as minhas ações. Então, isso está ocorrendo no meu universo individual. Só que o meu universo individual não está separado do todo. As minhas ações estão produzindo efeitos também em outros que, por sua vez, estão produzindo efeitos e isso retorna para mim novamente. Então, existe aí, a sabedoria milenária entende isso como um grande círculo. Então, existe aí algo acontecendo, uma roda contínua acontecendo desses processos. O que eu produzo dá um resultado e esse resultado retorna para mim. Não é por acaso que, quando você não resolve uma coisa, você leva antes, você acha que aquilo desapareceu e retorna na sua vida. Poxa, aquela pessoa retornou, poxa, aquela situação retornou, poxa, de novo isso? Você fala de novo isso? Não é por acaso. nada acontece por acaso. A gente acha que é por acaso, mas nada ocorre por acaso. A gente pode fazer uma leitura mais profunda em relação a isso. Então, tudo isso está ocorrendo no universo individual, mas também tem o universo coletivo, por exemplo, uma família. Você se dá bem com a sua família? Como que é com a sua família? Então, tem um universo coletivo das pessoas relacionadas e essas pessoas, elas convivem e a convivência delas tem um... formam uma realidade. Às vezes, dentro da sua família, você não consegue sentir bem. Fora, você consegue sentir bem. Existem muitos casos assim. Ali, entendido como uma espécie de karma grupal. Ou seja, aquele grupo de pessoas, eles estão vivenciando situações. Mas existem carmas mais grupais ainda, que a gente pode falar, por exemplo, da situação de um bairro, de uma cidade, de um país, um país que se encontra em paz, um país que se encontra em guerra, da situação de um planeta, de todos nós do planeta Terra. Veja que interessante esta observação desses resíduos cárnicos individuais e resíduos cárnicos grupais. Por isso, através desse entendimento, nós temos também caminhos que nós podemos pensar além. 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 Se você observar, muito dos conhecimentos acadêmicos atuais relacionados às questões psicológicas, psicanalíticas, relacionados à situação de trabalhar com lideranças, né? Todo esse meio acadêmico, ele trouxe muito dos conhecimentos milenares como estes que eu estou colocando para vocês. Como a questão aí da ação e da reação, a gente faz uma ação e tem um produto. Então, essas leis, independente que se forem mudando de nomes, elas continuam acontecendo, porque são leis naturais. Independente do que nós classificamos, elas estão acontecendo. E fazer a leitura das leis naturais é um meio para a gente viver melhor, com maior qualidade de vida. Melhor utilizar os nossos potenciais, fazer diferente na nossa vida. Imagino que se você que está assistindo esse vídeo, você já tem uma noção que você já não percebe a vida apenas como uma limitação, você entende ou busca algo mais. Por isso exatamente você assiste o Xamã Cientista. E é exatamente por isso que eu trouxe para você no dia de hoje a questão do entendimento sobre o carne e destino. Colocar isso na sua cabeça para você pensar. Trabalhar um pouco com isso. Perceber esses pontos. Mas se você quiser ir além, você sabe que eu tenho o curso Terapia Xamânica, que é um curso onde eu desenvolvo todos esses tópicos mais profundos, todas as técnicas Xamânicas, inclusive as técnicas relacionadas à predestinação, ao destino, a todos os procedimentos, conhecimentos e práticas relacionadas à transformação, ao resgate da alma e transformação dos resíduos associados a como será, como você produz o seu destino. se você quer ir além e percebe que os conhecimentos milenares podem lhe ajudar, seja a área que você for, seja da arte, da ciência, da filosofia ou mesmo da religiosidade, você tem a oportunidade de vivenciar comigo nesse trabalho. E se você quer saber mais, eu vou deixar aqui o link para vocês, eu deixo aqui na descrição para vocês, acesse esse link e aí você vai saber exatamente como funciona o curso de terapia xamânica, da medicina da floresta. Vou te passar ali uma aula explicando etapa por etapa, parte por parte e mostrando para você as oportunidades que você pode realizar fazendo esta jornada, este caminho. E lembre-se, construir o nosso destino sempre, sempre. Você não é fadado ao fracasso, você não está preso a uma condição. A liberdade é produto das ações primeiras que realizamos dentro de nós. E lembre-se, cabeça boa sempre.